Fala nação, somos todos menos alguns. Nação, vou ser sincero com vocês. Assim como eu, eu peço a vocês. Não se iludam. Não se iludam com esse time. Não se iludam com essa diretoria. Não se iludam com esse treinador. Não se iludam com esse goleirinho que nós temos. Pelo amor de Deus. Eu tenho vergonha por você, Hugo. Você é fraco demais, garoto. O sucesso te subiu a cabeça. E você não soube administrar isso. Você tá à ladeira abaixo. O próximo time, seu próximo time, quando sair do Flamengo, vai ser o time o pior possível. Porque tu é fraco demais. A não ser que você tenha um bom empresário. Um bom empresário que faça aquele DVD com suas grandes defesas. Porque tu é fraco demais. Garoto, tu não passa confiança. Nem você tem confiança em você. Não passa confiança pra ninguém. Então, nação, não se iluda com esse time. A Libertadores pro Flamengo, vocês querem que eu seja sincero com vocês? Acabou hoje. Ou você acha, se continuar esse trabalho, esse goleiro defendendo o Flamengo... Defendendo não, atrapalhando, né? Porque ele não defende, ele só atrapalha. O Flamengo vai seguir adiante de alguma coisa? O Flamengo vai engrenar e galgar grandes conquistas esse ano? Só se iludindo muito, só sendo muito idiota. Porque do jeito que tá, é daí pra pior. É daí pra pior. A multa do Paulo Souza vai sair muito mais caro do que você pensa, Tostes. Você que não quer pagar a multa, Tostes, essa multa que você não quer pagar vai sair muito mais caro do que você pensa. Porque o Flamengo vai sair muito antes nas competições e não vai ganhar premiações boas. Entendeu? Então, nação, não se iludam. Não se iluda. Assim como eu, não se iluda. Ganhar de 2x1 desse fraco time do Esporte Cristal? Não dá, não. Não dá. Eu já tô cansado de pedir pra esse treinador sair e nada acontece. Ó. Bato palma pra você, diretoria burra. Diretoria incompetente. Diretoria amadora. Diretoria omissa que vê tudo isso e não faz nada. Bato palma, ó. A culpa de tudo isso é de vocês. É de vocês. Somente vocês. Que não sabem administrar esse clube. Vocês não estão à grandeza do Flamengo. Não estão. Pedem pra sair junto com o Paulo Souza. Paga o... Dá o Hugo como pagamento da multa do Paulo Souza. Já que ele gosta tanto do Hugo. Toma, Hugo. Toma, Paulo Souza, aqui o Hugo como pagamento da tua multa. Leva ele. De brinde. Porque, pelo amor de Deus. Nação, diga aqui pra mim o que vocês acharam disso tudo hoje, nação. Ou só eu que porra ou eu tô errado. Diz aí o que vocês acharam. Curta, comenta, compartilha os nossos vídeos. Ajude a gente aqui nessa luta. Nessa luta. Uma luta árdua, mas a gente tá nela. Vamos mudar tudo isso. Juntos mudaremos tudo isso. Um forte abraço. Segue a gente aqui. Ainda bem que somos Flamengo.